Digamos que queremos calcular 8,38 menos 4,54. Parem o vídeo e tentem calcular isto. Existem várias estratégias para fazer isto. Vou dizer-vos a forma como a minha cabeça gosta de fazer. Eu veria isto da mesma forma que 8,38 e depois... Vou subtrair 4 e 38 centésimas. A razão para ter escolhido 38 centésimas é que irão cancelar-se. Estas 38 centésimas desaparecem. E ainda temos que subtrair um pouco mais. Tenho que subtrair um total de 54 centésimas. Vamos ver. 54 é que quantidade há mais do que 38. Estou a fazer isto na minha cabeça à medida que falo. Para ir de 38 para 44, eu preciso de 6 e ainda preciso de mais 10. Temos que subtrair ainda 16 centésimas. Como é que eu pensei nisto? 54 é 38 e 16. Se vamos subtrair 54, eu posso decompor esta quantidade. Posso subtrair 38 centésimas e depois subtrair 16 centésimas. E porquê é que eu escolhi 38 centésimas? Porque tem correspondência com esta parte. E então, se digo 8 menos 4, isto será igual a 4. E depois temos 38 menos 38 centésimas, que cancelam-se. Este menos aquele será apenas 4. E depois temos 4 menos 16 centésimas. menos 16 centésimas. Como é que pensamos sobre isto? Bom, já conseguiram fazer isto neste ponto nas vossas cabeças? Poderão dizer, ok, tenho que fazer 16 centésimas a menos do que 4. Isto será 13 e 84 centésimas. Ou poderão querer logo decompor isto. O 4, podem dizer, ok, 4 é a mesma coisa que 3 mais 100 centésimas. 3 mais 100 centésimas. E depois, quero retirar 16 centésimas. 100 menos 16 centésimas é igual a 84. Esta parte aqui é 84 centésimas, que posso escrever como 0,84. 3 mais 0,84 e isto será igual a 3,84. 3 e 84 centésimas. Agora, tal como disse, existem vários caminhos que podemos experimentar para resolver isto. Por exemplo, uma outra forma poderia ser... Ok, deixem-me fazer as unidades. 8 menos 4. 8 menos 4. Mais, deixem-me tentar fazer as décimas. Então, poderia ter 3 décimas menos 5 décimas. Então, poderia ter 3 décimas menos 5 décimas. 0,3 menos 0,5. Mais, e depois temos as centésimas. 8 centésimas menos 4 centésimas. 8 centésimas menos 4 centésimas. Agora, isto é muito fácil de calcular. Isto é muito fácil de calcular. Mas e que tal isto? Não temos 5 décimas para retirar. O que podemos fazer é... Em vez de termos aqui um 8, podemos tirar 1 dali e fazer daquilo um 7. E então tenho um 1 que posso reagrupar a algures aqui. Posso reorganizar isto tudo. Posso ver isto... Posso ver isto como 7 mais 10 décimas. E então posso usar estas 10 décimas e adicioná-las aqui. Deixem-me reescrever isto. Posso reescrever isto como 7 menos 4 mais 10 décimas mais 3 décimas. E estou a misturar diferentes formas de escrever isto, mas isto até poderá ser bom. Menos 5 décimas. Menos 5 décimas. E depois, esta parte aqui, posso calcular. Isto é mais 4 centésimas. Agora, a que é que isto será igual? 7 menos 4 é 3. E depois, 10 décimas mais 3 décimas é igual a 13 décimas. Menos 5 décimas. Isto é 8 décimas. E depois temos 4 centésimas. Mais uma vez, 3,84. 3 unidades, 8 décimas e 4 centésimas. Ou 3 e 84 centésimas. E depois, 3 décimas e 4 centésimas.